Deixa eu olhar aqui, aí eu olho e aí você fala, dropa aqui, aí passa, que dá pra marcar. Pula na carro do piloto, mano, que o que vem, quem tá no piloto tem mais visão, né? Visão. Tem uma visão mais ampla, né? Exatamente. É. Não tem cara azul, sanatório tá o negócio, o porto... Viu que as partidas tá full player, e outra, também não vira que nem você falou, vira que ela tá dropa, fica de moita ainda. Ficar querendo ir pra treta, véi. Ah, squad ali, dropar. Ah, os caras ficam de refrag, véi. Tem só os squad de refrag. É. Aí foi refrag. É muito player. Vai ficar tomando refrag toda hora. Infelizmente vai ser aquelas partidinhas de jogar e fazer... 5 kills, 4 kills cada um. Pra fechar, entendeu? Isso mesmo. Isso mesmo. É igual o outro, a gente fez 4, 5, 3, 4... É, isso aí. O que é isso aí? Rapaz... Tem squad com nós? Não, a dificuldade... Não, a dificuldade tá sozinho, mas nem que é bom confiar, né? É, às vezes... É, às vezes... É a dificuldade nojenta o cara, com aquela habilidade de incendiário, viu? Passa correndo, joga aquela porra. Eu morri pra aquela porra lá. Maria. A última atividade finalizar, alguém que esteja nocado já, mas fora isso, eu não achei muito boa, né? Aquilo ali, se eu não ativo o médico, eu tava lascado. É boa no meio da trocação, Ernak. Se ativa o negócio, sai queimando o cu de todo mundo. Foda, e dá o dano da porra. É. É ruim, mano. Eu já liberei essa habilidade. Eu acho melhor a parte de conseguir pegar o boost igual a trap, tá ligado? Ah. Porque tu ganha o boost quando tá usando aquilo ali também. Ah, lá da booster também? Ó, tem uma... tem uma kilo aqui, ó. Aham. Nessa casa aqui eu tô aqui, ó. Opa. Matei. Do lado da de dois andares da... Do lado da casinha de dois andares, do lado da torre. Casinha do lado da torre. Ó, o Bint na play aí. O Bint joga bem, mano. Ó lá, o Ibita também, ó. Ih, então o menino deve estar aqui. Aquele canguru. Canguru, certeza. O Ibita jogam junto. O Ibita sempre joga junto com o canguru. É. O Ibita joga junto com o Flore também. Fica ligado, ó. Sempre jogam junto, então ele deve estar na partida. Ouviu isso? Se o Ibita tá, o canguru deve estar também. Ele tá... Tá ontelando eu pra cair junto, certeza. Tá ontelando eu logo. Tô bastante fã, né, que fica pelando eu pra cair junto. Só um vacilão. Só um zoeiros. Vamos pegar o carro aqui, meter o pé. Zoeiro nada, esses caras são um vacilão, meu. Fugou mau caráter. Deixa eu entrar no carro, sai. Não, não, não. Não, não, não tinha. Só pra ver se tem uma rampa aqui. Pode deixar ela já manobra, onde ela tá? Tá aqui, na rampa aqui? Não, não. Não, não tem que tirar o motor, não precisa tirar o motor. Pode deixar ela aí mesmo. Deixa ela na rampa aqui, ó. Do lado aqui, ó. Já manobra ela. Eu já tô com azul. Agora sim, eu tenho bala. RPDzona aqui, meu filho. É bruta. Morre rindo. Morre rindo é o primeiro que eu vi. Morre rindo. Morre rindo. Morre rindo. Morre rindo é o primeiro que eu vi. Morre rindo. Morre rindo aí. Morre rindo. Um minuto. Montanagem. Morre rindo. Carregador de armazenamento. Obrigado, pessoal. Vocês estão prontos para o upgrade. Inclusive, o helicóptero estourou. Na usina tem gente, só que eu tô achando estranho porque não pegaram o drop, né? Pegaram. Pegaram, sim. Pegaram e o helicóptero sumiu. A treta tá feia lá. Acabaram de pegar esse aqui não, ou não? Não. Não, ainda não. Não, tá disponível ainda. Carregador de armazenamento. Eu tenho uma ferramenta e o lendário ali. Eu vou pegar aqui, então. Pegue-se aqui pra pegar o armazenamento. Ok, aqui tá me contando. Certo, eu tenho. O Enak, joga de murcha. Seria aqui pra pegar o armazenamento. Você tá no reformador, né, Nack? Pronto, eu tenho. Tá. Tá, sim. O Enak joga de murcha. O Enak sempre joga de murcha. O Manito joga de mochila. A mochila tá pelona, mano. Achei que você tá de mochila. Mas eu não posso jogar o reformador também não, eu posso? Que isso? O Renac joga bem de mochila. Reformador tá bom também, né? Ah, hoje o Manito me convidou pra jogar. Só que eu não aceitei porque eu tava com pouca bateria. O Manito. Faz dia que eu chamava ele pra jogar e ele não aceitava. Hoje ele me chamou. É que geralmente o Manito agrupa com os caras lá também. O Manito geralmente agrupa com os caras lá. Só que aqueles caras lá, né? Tá jogando muito com eles. O Wario. Tem aquele Heavy. Ah, mas de hack qualquer squad fica forte. Caralho, peguei a M3 sem querer. Vai pegar a M21? Bora, bora, bora. Não. Eu ia pegar a M21. Agora já é. Peguei o negócio roxo pro Cernac. Vou levar. Acho que eu tô demorando ali. Tô com um cacando longo o roxo aqui. Não, eu não peguei a 12. Eu peguei errado. Agora já é. É, mas se você pegar no outro drop, né? Ó, tem tiro lá embaixo. Não bota. Não, mas bota não tá ganhando nada. Vou pegar no outro drop aí. Helicóptero em hit aí, eu acho que é o natural de... Vou pegar a velha Oden aqui então. Ó, o carro vindo ali. O carro. Onde? Passou, passou. Vai em direção de 150. 160 ali. Pegou tiro. Vem pro L, vem pro L, vem pro L. Vem pro L. Todo L já. Tchou, Jeff. Ele só está pedindo. E ele é o caminho dele. Dá pra... Ié lá em cima do dormitório pra pescar os caras. Olha lá os caras aí, ó. O drop verde lá em cima, bravo. Dá pra gente ir lá. Pegar os mods lá. Dabou lá. Olha lá. O drop lá e o dormitório. Skytau na verdade. Skytau na verdade. Acabou de cair. Acabou de cair o verde lá. 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 Tem um carro aqui em baixo também Deixa os caras Só pega o mod lendário de sniper Lá no drop a gente foi em 3 Vai lá o Patolino Tá o NX Patolino e o Ibitita Não morre rindo Outro carro aqui em baixo Acho que a gente tá nem no drop que a gente E aí Tem uma placa roxa quem quer Eu quero o azul aqui velho Azul eu não tenho velho Só tem uma placa roxa sobrando Aí eu tenho um cano lendário de 12 Então se não precisar O que ele falou? É é é Fui com os meus amigos aqui ó Tá nós quatro aqui no helicóptero Tá nós quatro aqui no helicóptero Aqui embaixo Agora é esperar a caldo bravo Bravo quando for pra descer agora Dropar você fala Eu acho melhor dar uma enrolada não Você que sabe Você que sabe Vamos esperar sobrar mais nas squad que vocês acham Ah eu acho que o drop Eu acho que você vai fechar ele pro dormitório Se a gente ficasse lá em dormitório Eu entendi Ernak Tem uma cadeira Ah minha cadeira não tá aqui Ah eu fico aqui ó Aqui? Bravo 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 Você já ficou aí Perseguindo a gente também Olha o caso Até o final Desse negócio aí O cara morre FHJ cantando aí Cadê? Ah aqui pra cima Não apareceu não pra pegar Já tá bom Cadê você? Eu acertei um Vire esquerdo aí que vai ter gente Eu sei Embaixo do dormitório Tem um ali na igreja Tem um ali na igreja Tem um cara em cima aí ó Já vieram aqui Já vieram aqui do dormitório Abriu tudo aí Tem dois ali ó Dropa aqui nesse cara Dropa 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 Tá solo Ah eu caí em baixo Errado Usou regresso Usou regresso Comi ele Viu um que foi pra cá ó Então um aqui ó Não veio o colega? Foi Cadê os caras? Não tá morto já Tem um caça passando na nossa cabeça também Dropa dropa Putz estouraram o nosso L velho Vai tá na safe? Dei muito tiro Dei muito tiro no caça aqui Tem um cara aqui também Vamo agrupar Vamo agrupar Ei bicho Nós estamos em cima de um drop aqui ó Bora Tô próximo Tem cara aqui comigo Tem cara aqui Tem cara aqui Tem cara aqui Ó Foi embora Granada Tem plato aqui ó Quem quiser Tô de boa Tô de boa Vamo agrupar Vamo agrupar Vamo subir lá Carregador roxo aqui Melhorizando o carregador estendido Melhorizando o carregador estendido Carregador Tô de boa Vou descer no reformador aí Agrupa Tô próximo Putz não vai ter que atravessar a água lá Vamo logo Alguém pulou de vocês? Eu 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 pulei agora aí Eu pulei no reformador Airdrop Has been delivered Vamo atravessar Tem ninguém não mas Nack Tem? Tem 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 gente aí? Vamo atravessar a água Vamo atravessar a água Abandona 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 Ó lá em cima do bolo tem um squad ó É vai esperar nós atravessar a água Deu bem um Deu bem um Nós temos que atravessar Mas vai ter que atravessar Derrubou a galeguinha vel Derrubou a galeguinha Vamos atravessar Vamo 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 Eu tô passando aqui já Eu atravesso vocês aí Vocês vão correr pra mim pra eu poder ir Beleza Tô no morro aqui Vejo ele lá em cima Eu vou tentar derrubar outro aqui Tem um mochilinho Eu tô esperando um parar pra eu derrubar Tô indo agora Tô indo agora Pode vir Ninguém avista Pode vir Vejo dois Vejo dois Vejo dois Vejo dois Dei muita bala no cara Dei muita bala no cara lá Tá tirando em você Dei muita bala no cara Tá, tá tirando em mim Dei muita bala num lá Vou pegar outro pixel aqui Vou pegar esse ponto de vantagem aqui Será? Ah não Ah não Ah tá esse aí viu Eita porra Vem pra cá Ernaz Botei um pra correr Ó o mano tá derrubado Pera derrubado Subiu em cima Subiu em cima Subiu em cima da casa aqui ó Vem até aí Tô ligado Não, olha isso Levanta aí Levanta aí Levanta 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 Não, tem um saindo lá fora E tem dois em cima Dois em cima do morro Levanta Cuidado Tem um pelo lado aqui ó Levanta Vai fica quieto aí Fica quieto aí Levanta 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 Eles lá Eles estão espantados O fogo de baixo O fogo de baixo vai avaliar O fogo de baixo O fogo de baixo Tô rodando placa. Pegou tiro. Ok, tem um comigo aqui, ó. Costa, costa. Tá do meu lado aqui. Costa. Atrás dessa casa aqui, ó. Tô rodando placa. Tá sim, subiu no chileiro. Tá sim. Não, não subiu. Mama aí, canguru. E aí, canguru. E aí, canguru. Mama aí. Chora, vai chorar? Desceu, desceu. Veio, veio pra treta. Dois. Traz da casa. Calma. Negativo aqui. Saiu de novo. E tem um aqui atrás, só tem um aqui atrás. Boa, eu vou entrar dentro da casa. Boa, saiu. Calma, calma. Não, não levanta, não levanta. Vem pra cá, vem pra cá. Ó, levantar agora. E aí, tem refregão, viu? Tem refregão. Vem pra cá, vem pra cá, Renato. Entra dentro, entra dentro da casa. É, fregão. Bora pra cá, vamos pra cá. É, fregão, tem squad vindo. Tamo aqui, tamo aqui. Bora, vamos pra qual lado? Qual lado que a gente vai? Alguém do rio. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Puxei o snow. Puxei o snow, puxei o snow. Já tô, 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 tô dando fuga aqui. Calma. Um salvo de granada aí. Oxi. Calma aqui não. Vai lá no meu loot, vai lá no meu loot. Vai lá no meu loot. Opa, calma. Vamos lá, foi o... Meu Deus, velho. Olha o Nekki online, cara. O cara aqui comigo. Tira, tira, tira. Tira. O cara pegou o tanque, velho. Não bota a cara aí, velho. Muito desfavorável. Sai daí, sai daí. Posta, Netzer. Matei. Matei o... 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 Alguém tem smoke só pra passar no tanque? Tem. Tem um smoke só, velho. Um smoke. Pega o que der aí. Olha lá o tanque lá. Vamos só. No fundo da casa não dá certo. Não dá certo. Vai, vai, vai. E cobrir a visão do tanque. Atrás do... Atrás do... Atrás do... Atrás do... Do drop. Togue mais esquerda, bro. Togue mais esquerda, bro. Togue mais esquerda, bro. Vou pegar o sniper aqui. Cuidado, ele tá... Fala acima de você, bro. Pinei. Pinei, pinei, pinei tudo. Pinei tudo. Tá... Levanta ele aqui, levanta ele aqui. Não vai dar pra levantar. Tem que fazer a play aí, bro. Joga ali. Joga ali. Agora é só mais um cara. Levantado o... 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 Mas tudo bem. Bora. Tocou com placa safada. Vindo slow. Tem um cara aí na minha costa, ó. Tava atirando ela. Tá bom. Boa. Boa. Mama. Manda até lá e cair de novo aí, ó. Manda até lá eu e cair. Manda até lá eu cair de novo aí, Gaguinho. Pode vir mamar. Essa play aqui já valeu. Nossa, essa aqui valeu um mês já. Valeu tudo. Valeu um mês. Tchau.